Outra 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 Amém. 4 kg, 3 kg, 4 kg, 4 kg. O que é que é? O 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 que é? 2 kg. 1 kg. O que é? O que é? Mas não tem a kalma. Mas não tem o que é isso aí... A gente tem quer dizer... Mas eu dizer que vou dizer... Eu sou um bom antes... Quando eu estou falando, é então? Quem está você está dizendo? Eu estou dizendo... Já onde isto vai? Quando você vai, sua mãe se saves, irá avançar. A mãe, vão avançar avançar. A mãe, quando você vaga, eu venaria de vermelho. Vem! Vou pegar uma palavra. Você está me dando a advance de vermelho? Se você vaga a advance quando você colocava, ... Vene, cinema vai nanchi e não lhe vai fazer isso. Apenas uma varei o outro lado. Apenas uma varei. 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 Apenas. Apenas uma varei. Apenas uma varei. C chemicals. Ela está no jama, beleza? Nossa, move. Apenas uma varei. Amém. Não, 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 não. Vene, pássitth gandávai. Nená, pássitth gandávai. Jébbenná, pássitth gandávai, jébbenná. Kodhiga, kodhiga, chutte, není ecta ágila útete. Nenle, nenle, pássitth gandávai. Nenle, pássitth gandávai, ahtsitth gandávai. Nenle, pássitth gandávai. Nenle, pássitth gandávai. Nenle, pássitth gandávai. Nenle, ennene ade? Tala, honnú, ootu karanávai, ennúk oru válukko nda illa. Oonakke thalaya, itul púna thalaya. Enná? Púna thalaya, enge yaantú saamayir karayai? Eendirikia? Nenle, púna púna pottukkena eennan? Aduutth pundi kye enna pottukkena? Nedu kund, therundi pattra veñndi ira. O que você está fazendo? 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 Ah! Você pode fazer isso? Eu não sei, eu não sei. 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 É isso aí. Não, 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 não. Ac ankura ainda está fazendo est плохо? Será que ele pensou? Não stairs. Mas�� neighborhood está no mundo vazio. В터면 está Kelsey. Estáixão, eu não ia vizar. Como você está beau entender? Faça, chahahah. Question que vocês querem de cima? Uma boaISogar. Pelação do quebra! Prazer. 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 Pelação do quebra. Pelação do quebra. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Essa é uma coisa. Ainda não sei mais. Não sei. Não sei. Se inscreva no canal no canal. Eu estou indo para ganhar deVictor. Eu estou gostando. Eu vou pegar uma salada. Nosso... Eu estou com um rapido que vem para mim? Você sabe ele que vem com ela? Assim, você está vendo? Você está falando? Você está vendo? Eu fui com você. Eu não sei se eu, não sei se eu. Eu vou te dizer que você está chegando. Eu falo de um lado. Eu vou te dizer que ele está indo? Você ainda não vai perguntar. Você não vai perguntar. Eu falo. Não sei se você nunca. Eu tenho um nome. Eu não sei. Você não vai perguntar. Eu sou um nome. Você não vai perguntar. E aí Clare em todos aqui. Eu falo. Eu falo. Eu falo aqui. Ah? Ah? Eu falo. Isso? Eu falo. Tenho perguntado. Ah? Eu vou pegar os dois. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!